Bom dia, hoje é terça-feira, 11 de fevereiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Caos em São Paulo. Temporal causa estragos e deixa paulistanos ilhados. Defesa Civil oferece apoio federal à cidade que enfrentou as piores chuvas dos últimos 15 anos. Brasileiros que estão isolados em Anápolis continuam sem sintomas do novo coronavírus. Eles já cumprem o terceiro dia de quarentena. E veja também, já está valendo o reajuste de 4,48% nos benefícios do INSS. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Caiu para 7 o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil e o país não tem registros da doença. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que destina crédito extraordinário de mais de 11 milhões de reais ao Ministério da Defesa. O repasse é para custear ações de enfrentamento de emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus. E os brasileiros que vieram da China permanecem sem sintomas da doença. Você vai saber agora como foi o segundo dia de quarentena dos repatriados. O grupo cumpre uma rotina baseada em vários protocolos de saúde e segurança no hotel de trânsito que fica dentro da base aérea de Anápolis, em Goiás. Os brasileiros resgatados na China que chegaram ao Brasil na manhã deste domingo, junto de médicos, tripulantes e assessores que fizeram parte da missão coordenada pelas Forças Armadas e pelo Itamaraty, já estão instalados na base aérea de Anápolis. O tenente Bueno fez parte da missão de resgate dos brasileiros na China e também cumpre a quarentena. A rotina aqui inclui basicamente o acompanhamento médico e também muito descanso devido ao fuso horário, principalmente do horário da China para o horário de Brasília são 11 horas de diferença. Os repatriados aqui em quarentena não podem receber visitas porque eles estão em isolamento, em observação ainda. E caso esse período termine sem que nenhum deles apresente nenhum sintoma do novo coronavírus, eles vão ser liberados e vão ter uma vida normal, podem seguir sua rotina no Brasil. Diariamente, o grupo vai receber seis refeições. Está permitida a circulação e interação em alguns momentos do dia, desde que usem a máscara cirúrgica. Para as crianças, brinquedos foram disponibilizados. Todos os quartos contam com TV, internet, telefone e ar-condicionado. O primeiro dia aqui foi tranquilo, assim, em termos das acomodações são muito boas, que dá bastante conforto a gente, a equipe médica está cuidando da gente, a gente fica mais tranquilo ainda porque a gente está sendo monitorado e se alguém apresentar os sintomas, vai ser encaminhado para o devido tratamento. Nos sentimos aliviados quando chegamos aqui e vimos tudo bem organizado. E para custear ações de emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus, um crédito extraordinário de 11 milhões, 287 mil reais, foi destinado ao Ministério da Defesa. Nenhum caso da doença foi confirmado no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, caiu para sete o número de casos suspeitos. A tendência é ir caindo. No começo você tinha uma notificação alargada, às vezes até para um pouco de pânico, e agora os próprios critérios da própria notificação e a velocidade com que se descarta, ela vai andando cada vez mais rápido. E nesta segunda-feira foi lançada a terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O período de mobilização vai até 13 de março. O dia D da vacinação será este sábado, dia 15. O público-alvo são crianças e jovens de 5 a 19 anos, um grupo que não foi ainda vacinado nem convocado. A campanha, voltada para esse público, é a terceira de cinco fases de imunização contra o sarampo. A meta do governo é vacinar 3 milhões de pessoas. Este ano já foram registrados 202 casos de sarampo e a atenção é maior nos cinco estados que mantêm a transmissão ativa do vírus, que são Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Paraná e Santa Catarina. Desde o início do surto, no primeiro semestre do ano passado, foram registrados 18.203 casos. 15 pessoas morreram. Mais de 10 milhões de pessoas deixaram de ser vacinadas. Outro ponto sensível para a baixa imunização contra o sarampo é a não vacinação. Os pais responsáveis pelos menores de idade têm papel fundamental no sucesso da campanha e o governo alerta para a desinformação, as fake news com relação às vacinas e ao vírus do sarampo. A campanha fala de uma maneira muito franca que o fato de não vacinar pode te gerar uma culpa de perder um filho, que é uma coisa que a gente não deseja para ninguém, mas que a gente tem que alertar. Que essa negligência, esse esquecimento, essa falta de cumprir uma caderneta de vacinação, o preço pode ser a vida dessa criança. Alerta reforçado pelos profissionais de saúde que lidam diariamente com a doença. Não há o que temer. A vacina do sarampo não causa autismo, não causa retardamento mental, não causa doença. Vacina não causa doença. Ela protege o indivíduo contra aquela ou aquelas doenças conforme a composição que esteja na vacina. A campanha custará 15 milhões de reais e será exibida na TV, no rádio e na internet. Com o slogan Mais Proteção para a Sua Família, o vídeo mostra mães que perderam seus filhos para o sarampo. O ministro da Saúde lembrou que a doença tem poder de transmissão e letalidade muito maior que o coronavírus e que agora, no verão, é a época certa para se prevenir. Dá tempo de todo mundo fazer o dever de casa e evitar surtos de sarampo concomitantes a outras doenças infecciosas virais. E diante das fortes chuvas que têm atingido a cidade de São Paulo, o governo federal ofereceu apoio federal. Vamos saber os detalhes então com Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia para você. Olá, bom dia Renata, bom dia também a todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo, o governo, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, disponibilizou apoio ao governo do Estado de São Paulo. Ontem, a cidade de São Paulo sofreu com o maior temporal dos últimos 15 anos, o que causou muitos transtornos e muitos prejuízos à população. Hoje a chuva deu uma trégua, mas aí os problemas continuam. Caso aceite o apoio federal, o município passa a ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência, restabelecimento dos serviços essenciais à população e reconstrução de estruturas danificadas. O governo também determinou que os beneficiários do Bolsa Família atingidos pelos temporais deste mês de janeiro poderão sacar amanhã, dia 12, a parcela de fevereiro. E essa antecipação do calendário oficial é válida para os 227 municípios em que o governo federal reconheceu o estado de emergência ou calamidade pública nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Provavelmente, São Paulo deverá ser incluído nessa antecipação. O Ministério da Cidadania também autorizou o recebimento da parcela, mesmo em caso de perda de documento e antecipou para o dia 19 de fevereiro o pagamento do benefício de prestação continuada para os beneficiários atingidos. Renata, com você. Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E foi liberado o pagamento do Garantia Safra para agricultores de três estados do Nordeste. Alessandra Lago traz os detalhes para a gente. Bom dia, Alessandra. Oi, Renata. Bom dia. De acordo com o portaria do Ministério da Agricultura publicada hoje no Diário Oficial da União, são 13 municípios dos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. O pagamento do Garantia Safra será feito a partir deste mês, nas mesmas datas dos benefícios sociais pagos pela Caixa Econômica Federal. E falando em agricultura, o IBGE divulgou hoje, agora há pouco, as previsões de safra, que deve ser recorde, chegar a 246,7 milhões de toneladas, 2,2% acima do resultado de 2019. A estimativa de recorde também na produção de soja, com alta de 8,7% em relação a 2019, totalizando 123,3 milhões de toneladas. Essa tendência de crescimento, Renata, é confirmada também pelo resultado do quinto levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A estimativa do órgão é de uma produção de 251,1 milhões de toneladas, variação de 3,8% sobre a safra passada e ganho de 9,1 milhões de toneladas. Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. Olha, e hoje no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro dá posse ao novo ministro do Desenvolvimento Regional e instala também o Conselho Nacional da Amazônia. Luciana Colares de Holanda tem os detalhes. Bom dia, Lu. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. E essa terça-feira começou aqui no Palácio do Planalto com uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. À tarde, acontece essa cerimônia de posse de Rogério Marinho, novo ministro do Desenvolvimento Regional. Ele assume a pasta no lugar de Gustavo Canuto. Em seguida, o presidente se encontra com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e termina o dia com mais uma cerimônia, que é de assinatura do decreto que cria o Conselho Nacional da Amazônia Legal. O vice-presidente Hamilton Mourão vai ser o presidente desse Conselho. O objetivo do governo federal é unificar e centralizar as ações de desenvolvimento e preservação da região amazônica. Em entrevista na semana passada, o vice-presidente Hamilton Mourão, presidente desse Conselho, disse que pretende utilizar os recursos já disponíveis nos ministérios para realizar essas ações do Conselho. E, segundo ele, cerca de 10 ministérios vão fazer parte do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Renata? Tá certo, Luciana. A gente acompanha aqui, então, essa agenda do presidente. Muito obrigada. E começa a valer, a partir desta terça-feira, o reajuste de 4,48% nos benefícios pagos pelo INSS. Com isso, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$ 1.045,00, nem superiores a R$ 6.100,00. E todos os anos, aposentados e pensionistas do INSS precisam ficar atentos para fazer a prova de vida e continuar recebendo benefício. A medida evita fraudes e garante mais segurança. Todo ano, os segurados do INSS devem comprovar que estão vivos. A medida evita fraudes e pagamentos indevidos. A prova de vida deve ser feita pelo próprio beneficiário no banco em que recebe a aposentadoria. A data varia. Há bancos que fazem a prova de vida no aniversário do beneficiário. Outros convocam os aposentados em períodos distintos. Para provar que está vivo, o segurado precisa apresentar um documento de identificação com foto na agência bancária. Algumas instituições fazem o procedimento nos terminais de autoatendimento por meio da leitura da digital. Geralmente, os bancos comunicam os clientes por meio de mensagens informativas nos caixas eletrônicos e pela internet. Depois de 48 anos de dedicação aos correios, Walter se aposentou em 2009. Desde então, fica atento ao período em que precisa comparecer a uma agência bancária para fazer a prova de vida e continuar recebendo a aposentadoria do INSS. Ao fazer um saque, o banco, além de soltar o dinheiro, solta uma fita alertando para fazer a prova de vida. Independente do banco avisar, é preferível a pessoa se adiantar e confirmar que está vivo para evitar um desabou de esperar o final do mês e chegar e não ter o benefício. Caso o aposentado esteja fora do Brasil ou não consiga ir até uma agência bancária por motivos de saúde, ele pode fazer a prova de vida por procuração. Pessoas com dificuldade de locomoção ou maiores de 80 anos também podem solicitar a visita de um servidor do INSS em casa. O agendamento pode ser feito pela Central 135 ou pelo aplicativo Meu INSS, disponível para tablets e smartphones e também na internet. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES terminam amanhã. Neste semestre, o programa vai oferecer 70 mil vagas em instituições privadas de ensino superior. Para ter acesso ao financiamento estudantil, o aluno deve ter feito o Enem, alcançado média das notas igual ou superior a 450 pontos, além de ter tirado nota diferente de zero na redação. O resultado do FIES sai no dia 26 de fevereiro. Para fazer a inscrição, é só acessar fies.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você. A gente se vê amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri